E a partir de hoje, os candidatos não selecionados nas duas chamadas do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, poderão concorrer a vagas no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. As inscrições devem ser feitas no site do Pronatec e o prazo vai até 16 de setembro. A primeira edição do SISUTEC recebeu mais de 737 mil inscrições de 383 mil candidatos, que concorreram a quase 240 mil vagas em cursos técnicos para concluintes do ensino médio. Os cursos mais procurados foram os de Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática e Técnico em Enfermagem.